Rapaziada, essa posição é muito interessante O Matheus vai se livrar da pegada da minha guarda Pode mostrar, Matheus? Pelo cotovelo, se livrou Aí ele vai entrar com a mesma mão por dentro Atrás do joelho do rounder Com o ossinho colado aqui, dando joinha para baixo Puxa a ponta do pé e traz torcendo a pantulhinha Vou fazer agora em regular speed, Matheus, vamos lá One more side, one more side Mais uma vez Entrou a mão de dentro Repare pessoal, que o golpe é válido Porque não estou torcendo o joelho para fora Se eu fizesse para fora, seria proibido no jiu-jitsu Mas aqui não, aqui é válido Eu estou trazendo só a panturrilha Com o ossinho aqui atrás, dando joinha E dando a pressão na panturrilha Não estou torcendo o joelho Um abraço para Beloca Christian Vendiz, que entrou no canal Número 182 e sócio Um abração Até a próxima Até a próxima E aí Obrigado.